Em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil, o ministro Milton Ribeiro falou sobre os desafios do Ministério da Educação, principalmente neste momento de pandemia. O ministro destacou a importância do retorno das aulas presenciais para os estudantes. Segundo ele, apesar da capacitação e das ferramentas oferecidas aos professores, o ensino remoto não substitui a interação aluno-professor. A presença do professor é insubstituível. Eu creio que, embora a internet e todas essas ferramentas sejam importantes, mas eu creio que o contato pessoal, a presença do professor, sobretudo na vida das crianças mais novas, é alguma coisa marcante. Segundo Milton Ribeiro, a educação técnica representa o futuro para o Brasil, principalmente aquela voltada para a vocação do país, o agro. Nós temos 38 escolas e institutos que fazem um trabalho extraordinário. Desses 38 que nós temos do Brasil, nós temos 361 campi, alguns deles bem rurais, exercendo um trabalho excepcional em termos de capacitação técnica para o nível médio e nível superior também, mas sobretudo o nível médio e técnico. O agronegócio é uma das vocações do país e nós temos muitas pessoas preparadas e muitos bons cursos, pelo menos que eu tive contato, nesses institutos federais de educação pelo interior do país.